Amém. 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 são Amém. 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 O Maximil vídeo e o Espanya é a dor nosso, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Espanyol pelo céu. Vamos nos ver e o amor de todos os santos do que a Crição do Senhor nos Estados Unidos nos criação. O Espanyol pelo cielo, o Senhor, o Senhor, o Grã-Nu, a Vígrafo do Senhor, o Senhor, a Crição do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Уходим, Господи. Соединение веры и причастия Святаго Духа, и спросивших сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу, призади. Сибирь, Господи. Amém. 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 Simíriu, sim, 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 sim. Simíriu, sim, 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 sim. Simíriu, sim, 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 sim. Simíriu, sim, 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 sim. Amém. 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 Г Rezaia, сына и Святаго Д Pixg. М Morningبي. Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем вспоминать воскресенье Христова, Пасху, вспоминать апостола Фому и то, что с ним произошло, у нас другой замечательный повод, другой замечательный праздник, это память блаженной Матроны Московской. Eu gostaria de se lembrar e olharmos na sua vida em geral. E nós sabemos, vocês sabem, que essa свatória muito poitada. E em todo mundo, em todos os lugares do mundo, ela é conhecida. Nós sabemos, que em Москве, em monastro, onde há uma grande obrigatória, uma grande obrigatória, apenas para clonizar ela, para morir e pedir a ajuda. Nós sabemos, que essa свatória é uma grande obrigatória. A sua vida, ela tinha essa obrigatória, ela esterou em pessoas, ajudou em pessoas, ajudou em pessoas. E, por favor, nós também também podemos trabalhar, Nós também podemos A pessoa com uma possibilidade, como eu falo, não conseguiu uma possibilidade. Uma possibilidade de uma possibilidade de Deus, como dizia em sua trânsa, não conseguiu ver a luz de Deus, mas conseguiu ver a luz de Cristo. E podemos ver aqui, e eu acredito que em sua sede, uma das muito importantes, uma das muito importantes, e podemos dizer, tem, do Espírito do Espírito, tem, especialmente, em evangélico, tem, tem, que a força, a força, a força, a força, a força. a força, 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 de que, e a força, a força, a força, a força, a força, e isso nos permitiu, primeiro, se humilhassem mesmo em себя, porque mesmo em nós o segredo nosso спасamento, o segredo nosso спасamento, o segredo nosso спасamento. Às vezes, nós estamos olhando e procurando e procurando e procurando e procurando e procurando e procurando o que nós temos Jesus ou conhecemos ou outros ou alguns ou outros ou outros ou outro ou outro ou talvez, os pátriar, os arquirem, os péssos, ou se alguém que está nos witherido, nos bens, nos dá a possibilidade de desacredir. É o nosso destino de обратirmos ao invés de procurar o nosso com o nosso cujo, nosso peito, do nosso pessoal e nosso peito. Essa é a nossa obrigação e, podemos dizer, que a chance de essa visão, a possibilidade de me обратar, como se Deus fosse dar para mim, como se Deus fosse dar para você, para que a matrôna se pudesse ver em você, 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 ver em você. para todo isso, nós precisamos de como um primeiro uro, quando nós vamos falar sobre o Enquim , uma escolha de nosso problema para que nós fiquem, vamos saber, o Evangelho, devemos saber o Evangelho, o Evangelho para nós já é o núcleo, o o núcleo do que nós devemos viver, nós devemos nos dizer aですね, o Evangelho. меня против Христа, меня против того, чтобы он проповедовал e é esse o caminho para o nosso salvamento e que o nosso caminho não nos ajuda não nos ajuda, como o nosso abroçamento de sebe e o segundo, связado com isso quando nós temos uma ótima imagem, nós vemos com a quíce de não nos ajuda e mesajos há uma palavra, uma palavra, uma palavra em relação, uma palavra, uma palavra a terra e os restos não é e nós também, também, abroçamos atenção na minhas e não estou a pensar o importante, o importante e o que é agora o importante e o importante nós vamos abroçar e perdermos o que nós temos essa preocupação e isso é o mais importante, o mais importante agora, o mais importante, o mais importante. Nós podemos lembrar de um episódio de Evangelia, que nós sempre читamos, sobre Marfa e Maria, em que Jesus chegou ao dom do clácer e o encontrou Marfa e Maria. Marfa chelou para o governo e procurou sua sestu Maria, por que ela não ajudou e procurou a Christa também procurou a Maria. Mas Jesus disse que não, Marfa, Maria escolheu a melhor parte. E essa parte, que precisa. E aqui, a pr. V. M. 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 foi dada a verdadeira parte, ela viu o que é importante e procurou o выход dentro de si, procurou o выход de uma do Isso. esses dois ensinamentos, olhar para você, comparar com a Evangelia, tentar admitirmos os nossos oposimentos, tentar admitirmos os nossos mesmos. Nós, irmãos e senhores, sempre precisamos lembrar e praticarmos em nossa vida. E esse é realmente o único jeito para o nosso спасamento. O que vocês têm? O que é o signos de Matrana, e, em todos os nossos santos, se olharmos na eles, eles seguem o mundo, eles seguem a Evangelia. O que é o Senhor Jesus Cristo? Amém. 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 Amém.